É o chave, ô louco, aí não, cê é o amor da minha vida, ô louco, calma, velho, não vou te matar, mas agora eu vou dar um tapão, bora, já tá avisado que é soquinho, tá avisado, tá avisado, né, entendeu que é soquinho, é soquinho, ó, soquinho, entendeu, não é possível que aí não vai dar soco, é soco, velho, cê tá avisado já que tá soco, sim, ó, tuque, ah, entendeu, agora entendeu, então beleza, agora sim vai começar a guerra. Hum, dei muito cedo o soco, vem a minha WhatsApp, vem a minha, ó, já pulou ali já, hum, quase foi de F, quase foi de F a lenda, tuque, nossa, deitei a lenda, nu, morreu sem querer, é, rapaziada, chave Ix,